Vamos, por tantas notícias do tempo, vamos à Serra Catarinense, vamos conversar com Ronaldo Coutinho. Vamos lá, Davi da Luz! Arrumando, ajeitando aqui o fone de ouvido, viu, Ronaldo Coutinho? Pra saber como é que tá a chuva aí do sul, esse tempo que deixa todo mundo um tanto quanto confuso, né, chove na região sul, cai a temperatura em outras regiões, esse inverno realmente tá com cara de inverno, boa tarde. Boa tarde, não, deu uma queda bonita aí na região de vocês aí, deu uma esfriada boa, quer ver? Eu tenho um amigo, ele que coordena o Instagram, a gente chama ele de mochileirão, André, Adriano, mas ele sofre na minha mão, ele detesta frio, é assim, ó, presente pra ti, sábado tu vai passar calor, mas depois o tempo vira e domingo tu vai tá com frio. Não diz isso! Não, mas aconteceu realmente isso, a temperatura tava em torno de 28, 29 graus logo pela manhã, e no finalzinho da tarde despencou, né, pra 14, 15, foi uma queda bem acentuada. Não, a máxima em alguns pontos de São Paulo, capital, chegou a 33, no mesmo horário de um domingo, 12, 13. Quer dizer, e aqui que amanheceu com 1,5 abaixo de zero e cheguei a 21 à tarde. É brincadeira, né? Não, mas, bom, dentro disso você mesmo dizia que é uma situação, entre aspas, comum. Agora, essas chuvas que estão sendo registradas aí, vêm acompanhadas, principalmente no estado do Paraná, de granizo. Também é comum pra essa época, não? Sim, não, agora nessa época do ano dá pra dizer que mais ou menos 70, 80% das chuvas e trovadas que tem nesse período, elas vêm acompanhadas de granizo. Infelizmente, faz parte da nossa climatologia, né, não tem o que dizer. Isso é normal. Aqui hoje, hoje não, nessa madrugada, ali na região do Fraiburgo, deu granizo. Agora, esse daí, eu tô desconfiado que isso daí não é em São Chico, não. Isso aí tá com cara de vídeo antigo. Tá com cara de vídeo antigo, é? É, porque olha ali, olha em volta do lago, tem palmeira. Sim, 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 sim. Eu acho que São Francisco de Paula, só vendo. Sim, sim, sim. Infelizmente, meu filho, se tu não tiver o CPF, o CNPJ, o CGC, tipo sanguíneo, o que tiver, não dá pra aceitar qualquer vídeo, não. Tá certo. Eu fico com o pé atrás com esse vídeo aí. Pra mim, isso aí não é no Brasil. Ou se é no Brasil, é vídeo antigo. Esse tal de Ronaldo Coutinho é o cara. Ronaldo, antes de deixar pro Sérgio passar os mapas, de novo aquela mesma pergunta recorrente, porque tá todo mundo fazendo a mesma pergunta. Tá bom, tá chovendo no Paraná, depois essas chuvas vão chegar aqui pra São Paulo, lá pra, lá depois do dia 20, pode ser que suba, né, pro Brasil Central. E depois, o Ronaldo, será que segura a chuva? Nós vamos ter o mesmo problema do Laninha do ano passado. Não, vai, o Rio Grande do Sul já diminuiu a chuva. Ela vai fazer isso aqui, ó. Aqui, imagina o Brasil, aqui na minha barriga. Agora tá aqui o sul do Brasil. O que a chuva tá fazendo? Isso aqui, ó. Ela tá com pena de ti, já que tá um mal pagador, não consegue pagar as contas da conta de água, mas ela vai trazer a chuva pro teu lado. Então, lembra que eu falei que entre 10 e 20 de setembro iria mudar o padrão da chuva? Começou. Já deu um pouquinho de chuva no café no sul de Minas, São Paulo, interior paulista, a mudança vai sendo lenta e gradual. Do dia 15 ao dia 20, ela começa a avançar na direção do Cerrado Mineiro, o café no Cerrado Mineiro. Eu acho que a última região vai ser o café, ali, Patrocínio, Patos, e aquela região lá do Espírito Santo. Goiás também. Bem, a gente vai ver nos mapas aqui, ó. Começando o mapa aqui. Pera, 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 antes de mostrar o mapa, pera aí. Daqui a pouco você mostra com detalhes, Ronaldo. Assim, bom, tá aí o mapa, né? Mas eu queria deixar fazer as coisas evoluírem por partes. Porque, assim, você realmente falou, a chuva vai chegar 10 a 20 de setembro. Olha, só olha ali a anomalia, olha aquele verde. Se tu se lembrar, na sexta-feira passada estava marrom. Então, a chuva, ela está voltando ao centro do país a partir de agora e ela vai diminuir no sul do Brasil. Então, ela volta, continua no Paraná, Santa Catarina, aumenta em São Paulo, centro-oeste, sudeste, Mato Piba, continua a parte do norte, mas vai começando a diminuir. O Rio Grande do Sul, ele inverte. Não sei se lembra, no inverno que começou, estava chovendo demais no Rio Grande do Sul e mesmo no Paraná. Aí parou no Rio Grande do Sul, foi para o Paraná. Agora, começa a secar mais o Rio Grande, depois vai secando Santa Catarina e depois avança para o Paraná. Isso ao longo da primavera. Por isso que a minha preocupação maior com o pessoal é aquele, é aquele, assim, entre o dia 20 e 25 de outubro em direção até final de dezembro, que é um período que, tradicionalmente, nós temos problemas. Mas, em anos normais, o problema é curto. É 10, 15, no máximo 25 dias que as plantas, na maioria das situações, tiram de letra. O problema é quando tu não tem reserva no solo. Ah, vão dizer, mas choveu horrores. Choveu horrores concentrado. Essa chuva não infiltrou. Essa chuva foi para o Rio. E não foi tanto assim. O déficit continua. Então, o que vai acontecer agora? À medida que for secando, vocês vão ver que em 15 dias já vai estar mais seco do que em 15 dias de um ano normal. E aí, a minha preocupação é essa. Aí chove bem no centro-oeste, Mato-Piba, boa parte do sudeste. Talvez São Paulo e Mato Grosso do Sul vai ficar naquela transição. A parte centro-sul de São Paulo puxa mais aqui para o sul. O centro-sul do Mato Grosso do Sul puxa mais para o sul. E do meio-norte de São Paulo, meio-norte de Mato Grosso do Sul para cima, fica com uma situação melhor. Não que vai ser perfeita a estação chuvosa na área central do país. Vai ter momentos de excesso, momentos em que pode dar uns veranicos curtos, de 10, 15 dias. Você viu que me perguntou o que é veranico lá? É quando fica com pouca chuva e um calor mais forte que o normal. E aqui no sul, o problema que eu vejo é a segunda parte da primavera. A primeira parte não é tão problemática, a não ser o frio. A segunda parte ainda tem um pouco do frio, mas vem a parte também ruim da chuva bastante regular. Além disso, a laninha está bela e faceira e já não nem digo quando é que vai acabar. Pois é, então vamos repetir. Ou seja, você que sabe, você é um agrônomo, caramba. Você sabe que a gente precisa de chuva na brotação e também na formação dos grãos. Pelo que você está dizendo aí, teremos veranico, mas os veranicos serão curtos. É isso? 15, 20 dias, só que aí o problema que o pessoal tem que ver é que dependendo da região, 15, 20 dias hoje não é 15, 20 dias. É um efeito um pouco maior em função da falta de umidade no solo. Por isso que eu bato naquela tecla, não plantem tudo de uma vez. Ou tu acerta ou tu erra de uma vez só. Dá um intervalo de 5, 10, 15 dias entre um plantio e outro. Para quê? Para que quando vir um veranico desse, tu não pegar ele na hora mais crítica, seja do enchimento de grão ou da floração. Para que ele pegue meio termo. Meio termo é até benéfico, que facilita os tratos culturais, facilita a parte de controle de doenças. Mas posso dizer que, no momento, a safra de verão do Brasil, na área do norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, o Mato Piba, boa parte de Minas, boa parte do Nordeste, acredito que não tem aqueles problemas normais pontuais, seja por granizo, alguma chuva excessiva aqui ou ali, mas isso aí sempre tem. Eu digo problemas de grande porte, acredito que não. Eventualmente, algum excesso de chuva, que às vezes acontece ali no Mato Grosso, Goiás e Tocantins, isso até pode ter, como tivemos nos últimos dois anos. Como é um comportamento parecido, algum excesso de umidade pode ter nessas áreas. E no Sul, o problema mesmo vai ser que eu vejo, é principalmente em novembro e dezembro. E no Sul, o problema mesmo vai ser que eu vejo,